Música Agora, a cidade de Machu Picchu, ela é uma coisa assim fantástica, né? Aí nós caminhamos, nós fizemos todo o trajeto, né? Conhecemos todas as partes que tínhamos que conhecer. Tivemos assim, a sorte que nós ficamos em cinco pessoas, né? Com um grupo reduzido. Com um grupo reduzido, com um guia exclusivo. Um guia exclusivo pra vocês. Um guia exclusivo. E que nós tivemos assim, a felicidade de podermos conhecer cada detalhe, cada pedaço, cada espaço, toda a história de Machu Picchu. Certo. Isso foi importantíssimo. Nossa, muito importante. Então, valeu a ir da Machu Picchu. Ah, sim. O médico tinha razão, né? Você vai a Machu Picchu e vai voltar na rua, né, Carlos? Então, quem vai, quem quiser ir, se prepare pra subir e descer escadas. Porque a cidade é na montanha, íngreme, bastante íngreme. Então, tem escadas que serviram pra testar a condição física e a saúde do coração. Não senti absolutamente nada, foi ótimo. E a cidade é importante também porque ela já tinha, ali desenvolveram técnicas, certo? de circulação de água, etc. Muito interessante que não era imaginado na época, pra aquela época. Então, era uma civilização hoje, né? E mesmo nos dias de hoje, as técnicas... Ainda são utilizadas, né? Como plantar em montanhas, né? Terrenos íngremes, né? Fazer aquelas... E até hoje, essas técnicas permanecem porque o escoamento da água, ela continua. Continua igual, claro, claro, claro. Porque eles começaram a construção de Machu Picchu, de baixo pra cima, né? E algumas coisas, eles estão, eles deixaram no meio, né, aquelas que lá em cima, né? Porque eles pararam a construção, porque eles foram pra algum lugar. Sim, naquela hora ele parou, terminou, né? Ali terminou o ciclo, terminou o ciclo. Então, eles não chegaram a terminar o que eles iriam fazer mais ainda, né? Eles iriam fazer mais. Perfeito. E ali também, Walter, eles cultuavam muito a astronomia, porque o povo inca é, em função do sol, claro, ligado aos astros, e eles tinham conhecimento da astronomia. E achei interessante o fato de como eles observavam, porque eles não tinham instrumento nenhum. E agora, ficar olhando pro céu, ali, uma estrela, outra, o que que eles faziam? Eles não precisavam ficar olhando pra cima. Eles cavavam uma espécie, uma bacia na pedra, e põeam água, aquela água se refletia, e eles analisavam o céu naquele ambiente ali com a maior facilidade, comportavelmente. Olha só, não precisavam ficar olhando pra cima. Exatamente. Que inteligência, né? Esse que é importante. Pra você, Mabel, o que seria, o que é pra você, o que você já fez várias, né? E essa foi uma, aliás, também fantástica. O que é pra você viajar de carro? Eu acho que é uma... é sensacional. Porque você conhece a população, você sabe como que as pessoas vivem, como que são as estradas, como que são as casas, como que as coisas acontecem ao entorno... Isso, da viagem. Da viagem, o dia a dia. O dia a dia. É sensacional. Aquilo que a gente não sabe quando você viaja de avião. Exatamente. Porque você vai de aeroporto a aeroporto... E não conhece o caminho. Você não conhece o caminho. Pra mim, é uma forma sensacional de viajar. Perfeito. E o Carlos, nosso grande piloto, aliás, lembrando, o Carlos foi fecha a trilha nessa expedição. Pra você, Carlos. Então, como eu já falei aí da vez passada, foi uma honra desenvolver essa missão de fecha a trilha. Nenhuma das viagens que eu fiz com terra e asfalto e girando o mundo teve problemas. Nada, nada, nada. Nenhum pneu furado, inclusive, né? Os carros... Brindamos os pneus. Brindamos os pneus. Brindamos, né? Não, isso é um modo de dizer porque... Não, sim, claro. A viagem longa, né, Carlos? Então, pra... Ok, demonstra que as estradas são muito boas. São boas. Então, e não há problema em viajar de carro. Isso que eu quero dizer. Pode viajar sossegado, um veículo que te dá autonomia, apesar de a gente estar em um comboio, mas você se sente... É liberdade. Com mais liberdade, né? Diferente de estar sentado numa ponturona de ônibus. Quem gosta de viajar, viaja de ônibus, eu também viajo e é muito bom. Mas de carro é melhor. Sempre é melhor. Tem liberdade. Tem mais liberdade e as viagens são, então, mais gratificantes por isso, né? Muito bem. Tá? Então, vamos continuar viajando, né, meu amigo Carlos, né, Mabel? Tem muita coisa pra conhecer aí na América do Sul ainda. Agora que eu já fiz o autoteste, né? Não, você tem agora... Você ganhou uma sobrevida. Então, agora você nasceu de novo. Tem muitos quilômetros pra percorrer aí. Vamos, se Deus quiser, percorrer juntos. Tá ok, Mabel? Se Deus quiser. Meus amigos, muito obrigado por estarem aqui conosco no programa, contando e compartilhando com os amigos de Gera do Mundo, né, mais esta experiência vivida aí na expedição ao Machu Picchu. Pois é, Carlos? Mais um detalhe. Sem contar com a proximidade que essas viagens causam entre as pessoas que participam. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Como você já falou aí, quase como um slogan, né, sai como cliente e volta como amigo. Como amigos. E a gente forma essa amizade. Tanto é que esse mesmo grupo que fez essa viagem pra Machu Picchu já fez uma viagem aqui no Brasil, né, fomos conhecer... Depois, depois de Machu Picchu. Fomos até Piracuara conhecer um local muito interessante, um restaurante, né, com o mesmo pessoal. Só que daí fomos de van. Era uma situação diferente. Exatamente. Mas é isso que é importante. Eu acho que, lógico, tudo é importante na viagem, né, como a Amabel falou, o Carlos falou, mas o que fica realmente é isso, né, esse sentimento de amizade, de companheirismo, né, que é criado nesses dias, né, que você está ali convivendo com as pessoas. Exatamente. Isso é uma coisa muito, realmente, saudável. Eu não sei se dá tempo, mas a gente acabou, eu acabei esquecendo, mas quando nós estávamos subindo de trem, né, lá para as águas calientes, nas montanhas tem um fato muito interessante. Fixo nas montanhas tem um hotel, tá, são quatro quartos. Que são encrustados na montanha. E lá só chega alpinista ou quem tem muita coragem que sobe de escadinha. Olha, acho que o programa deve ser visto por todo mundo, né, é o que você almeja. Mas eu não gostaria que fosse visto pelos dois médicos que atuaram na minha cirurgia. Por que não? Porque senão eles vão querer testar, fazer eu ir parar nesse hotel aí, vai ser muito complicado. Tenho certeza que você vai conseguir, vai sair de lá com louvor aí, né, cara? Valeu, meus amigos. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Nós que agradecemos. E vamos em frente aí, contando sempre, né, cada vez que temos aqui a oportunidade de mostrar viagens diferentes aí do Tero Asfalto e do seu Giro do Mundo, estaremos compartilhando com vocês. Obrigado e até a próxima. E o programa de hoje termina por aqui. Obrigado pela sua audiência. Espero vocês na próxima quinta-feira, às 8 da noite, aqui na ETV Campos Gerais. Se você quiser rever este programa, basta assistir a nossa reprise, que acontece sempre aos sábados, às 10 da noite, ou a qualquer momento, em nosso canal do YouTube. É só digitar Girando o Mundo, escolher o bloco e assistir. Um grande abraço a todos, um bom final de semana e até o próximo programa, se Deus quiser. Fiquem agora com o Jornal da Cultura. Fiquem agora com o Jornal da Cultura. Programa Girando o Mundo. Apoio Cultural. Lojas MM. Comprar barato faz bem. Gastronomia de Ponta Grossa. Prove as delícias feitas aqui. GFA Fogaça. Acessoria Contábil. Star Painéis. Comunicação visual. Bully E do Brasil. Adega Porto Brazos. Um lugar especial. Shopping Paladium. Completa a sua vida. E Santa Casa. Um bem da comunidade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto